Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Força Motospot 5 aqui no canal É isso aí, um grande abraço a todo mundo que está acompanhando a série Bora lá continuar Estamos com a Lamborghini que a gente comprou na live de sexta-feira E vamos, que vamos Gostaria de pedir desculpa para o pessoal que não saiu o vídeo na segunda-feira de manhã de Força Mas os vídeos continuarão normalmente Não saiu por questões de Força Maior Agora é esse final de ano, aquele negócio, a gente tem vida familiar também E no domingo passei o dia inteiro com o meu irmão que chegou do Canadá E eu não consegui gravar Inclusive ele me trouxe Um Playstation 4 Que é esse que eu trouxe para vocês Bonitão, na live de segunda mesmo E agora, por razão disso, estamos trazendo um game aí Um Mac Que é exclusivo E vamos trazer também BF4 Aqui para o canal De Playstation 4 Então não percam aí as próximas séries no canal Que vai ser bem divertidas Bora que bora Bora lá, vamos correr Vamos correr Já estamos em oitava Na oitava posição Vamos lá Essa pista é dura Dura Não gosto de correr aqui Mas fazer o que, né Os carros correm pra caramba nessa reta É difícil A gente ter um carro que a gente Se mantém aí primeiro nesta reta Mas eu estou gostando bastante dessa Lamborghini Eu acho que ela É bem Assim, ela tem uma Ela é bem tranquila para dirigir Nossa, gente Parem de bater O cara chegou e deu com tudo na minha traseira Isso porque eu segurei, maluco Não tem espaço para ultrapassar, gente Aqui Complexo Meu Deus Que lamância Eu já saí Eu pisei na grama aqui E aí complicou para mim Não pode pisar na grama aqui Melhor fazer isso Do que dar aquela pisada ali fora Grande complicação Porque são só duas voltas Eu não consigo ultrapassar Não tem espaço para ultrapassar A gente sai muito atrás Essa prova aqui Calma Vai, bora Acelerar aqui E ver se a gente consegue passar mais um Antes do final dessas curvas Opa Não ficou aí na curva Beleza Agora tem que tirar essa baita diferença Que o primeiro já pôs A gente fica tudo encarrafado lá atrás Que olha Descomplicado essa prova Nossa mãe Viemos com muita sede ao pote Ao pote, né Desde lá de trás Vamos lá Nossa senhora Segura o carro Aí pronto Saco Não entendi Por que Esses cones No meio de uma prova Para que é o cone Só para a gente derrubar Maluco Vamos lá Vamos acelerar aqui Música Nossa, o primeiro pelotão tá muito na frente, cara, eu não consigo chegar nem no segundo pelotão. Acho que aqui complicou a nossa vida, né? Ah, filho! Segura, meu filho! Segura! Pronto, conseguimos fazer a curva. Sai da frente, Daniel! Ah, por que que eu saí, cara? Por quê? Por quê? Por quê? Ó, o bom é que quando você corrige, o cara não errou dessa vez. Opa, mas teve um aqui que errou. Muito bem, muito bem, obrigado. Vamos lá, vamos pegar pelo menos em terceiro, hein? Terceiro agora ficou possível. Não, assim não! Assim não! Acho que essa é uma das provas mais chatas, cara, que tem aqui no Forza, cara. Bom, acho que vamos ficar em quatro mesmo, não vou conseguir pegar aquele caboclo nessa reta, porque... O carro não vai na reta, não rende. Mas só o carro não vai godir... Bom, vamos lá.... allez, vamos lá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Então vamos lá... Pronto Chegamos em quarto, tá bom demais Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer de melhor na próxima Que essa não foi legal A gente perdeu muito tempo na primeira volta Atrás daqueles malucos lá Que ficaram batendo E a gente não conseguiu deslanchar E quando nós conseguimos liberar Eu não consegui ter um bom rendimento Enrolado, bora Bom, chegamos ao nível 24 Já recebemos 35 mil de bônus de piloto Gostei disso Gostei, gostei Pra aqueles que perguntaram Falaram, pô Tio, vai lá no site do Foz Não sei o que Coloca só Voltamos à Suíça Para um evento nos Geli dos Alpes Berneses Ah, legal, beleza Ganhar dinheiro e tal Bom, eu coloquei, tá? No dia que eu fiz isso na sexta-feira Não tinha aparecido ainda Os créditos aqui pra gente Não tinha sido acreditado, né? Agora eu não sei Eu não vi mais É até uma boa pra gente olhar, né? Vamos ver se liberou os créditos E aí a gente pode comprar mais carros Tem uma lista imensa de carro Que a galera quer que eu jogue, né? Nem de Fusca Deixa eu ir lá Só tem de 79 mil créditos Não deu certo não, cara Eu preciso ver lá Entrar de novo no site Tem desde Fusca Até... Sei lá É... Tem uma outra Lamborghini Aventador Acho que já pediram também Vamos lá Vamos tentar passar esses negros aqui Tchau Tchau pra você A gente não pode demorar muito Sai daí, Dante Sou chato Ui! O cara apareceu na minha frente Sai, Max Sai, Max Ah, vou bater Nossa, o cara tá também Dirigindo no que pista, velho Ó, os negros Tá todo mundo vindo Olha, eu caí aqui na grama, cara Já era Você perde o controle total Que isso? Caraca, velho Para com isso Isso errou baleira Olha lá Você errou baleira Ó, vou voltar um pouco mais Você já tava aí, meu filho Já tava aí Ah, meu Deus Ai, meu Deus E força virou um grande jogo arcade Olha só, cara Olha só, mano A porrada que você toma, cara Porra, eu só voltei pra pista, cara O jogo virou um grande jogo arcade, né? E isso Para muitos deve ter sido ótimo Arcadeão total, cara Aê, isso aí Fica aí Aê, isso aí Essa Ferrari Califórnia anda muito, cara Essa tá à frente A gente tem, né? Mas ela sai um pouco de... Nas curvas, né? Porém que esse carro tá saindo também pra caramba Olha a temperatura do pneu Na hora dos drifts aí Aumenta pra caramba Aumenta pra caramba E aí Aumenta pra caramba Aff, o que que eu fiz, maluco? A gente fica uns dias sem jogar, a gente perde a mão totalmente, meu Deus Nossa, acho que hoje é uma das vezes que estou jogando pior, até hoje, cara Desde a época que eu peguei o Foso, tá louco, que coisa chata Vamos lá, vamos lá, acelera Ah, galera, vou deixar já avisado para vocês, hein Drive Club vai ter aqui no canal, hein Assim que sair o game para Playstation 4 Vocês já sabem que o Tio já comprou sua plataforma também O Tio vai trazer aqui em primeira mão e vai fazer muitos vídeos de Drive Club, hein Vamos lá, tá engraçado Nossa, passei do ponto! Ah, acelera, queridão! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL